E nos jogos abertos da terceira idade, claro, não poderia faltar a modalidade que é mais, talvez a mais identificada com a terceira idade, que é o Bolão 23. Uma modalidade muito tradicional no nosso estado e que atrai um grande número de participantes e porventura um grande número de público assistindo as partidas aqui na pista de Bolão de Criciúma. O Bolão 23, ele consiste em, cada jogador tem 10 oportunidades e precisa derrubar os 9 pinos, tentando chegar aos 180 pontos. As quatro melhores equipes vão disputar a passada final, que é disputada no último dia do Bolão, na quarta-feira, e que vai valer as medalhas e os troféus da competição. O Bolão masculino está sendo disputado por 27 equipes e o Bolão feminino por 25 equipes aqui nos Jogos Abertos da Terceira Idade, em Criciúma. Está aqui comigo o seu Raul Swicker. O seu Raul, ele é jogador de Agrolândia, um dos municípios que está praticamente aí cotado para disputar a passada final do Bolão masculino do Jast. E o seu Raul é um dos destaques aqui da competição, ainda vai entrar em quadra para classificar a sua equipe, se for bem. E o seu Raul está contando para a gente aqui, ele tem 70 anos de idade, desde 56 jogando bolão, né seu Raul? Isso, é isso aí. Desde 56 anos eu estou jogando bolão. Sempre lá em Agrolândia? Sempre em Agrolândia. Sempre em Agrolândia. Então disputar, é o primeiro Jogos Abertos da Terceira Idade ou não? Não, eu participei, só um não participei. Os outros eu participei todos. É um veterano do Jast, então? É, bastante. E esse ano aqui, qual é a expectativa? A Agrolândia vai brigar aí na passada final? É, a gente vai tentar, né, para ver se conseguimos, né. Mas é meio... a cancha não ajuda. Na verdade é isso, né. A gente que é acostumado numa cancha de bolão padrão, isso aqui não existe para nós. Isso aqui é... tem que jogar, saber jogar ainda leva muita sorte, né. Então isso tem que acontecer para nós também classificar, né. Não é ideal, não é uma cancha que... nós não temos cancha assim. É completamente fora do padrão. Não tem como jogar aqui. Então é uma dificuldade a mais ainda chegar ao final? Bastante dificuldade. Tem que levar um pouco de sorte, tem que jogar bem. E além disso, levar bastante sorte. Está aqui comigo o José Roberto Bordinhon, ele é jogador de Chapecó. Chapecó está liderando aqui a competição do Bolão. Ainda falta uma passada para definir aí quem serão os quatro finalistas. Mas o José vai dizer para nós aqui como é que está sendo a competição, como é que Chapecó está indo, como é que ele está vendo os adversários já a caminho dessa reta final da competição. Essa é uma competição que a gente gosta muito de competir, que é um pessoal mais da terceira idade, mais esse esporte do Bolão, que é uma confraternização muito boa. Um pouco as pistas estão bastante chamaduras, porque ficou parado muito tempo esse Bolão, dificultando bastante. A produção está bastante baixa, mas nós esperamos que se classificar bem e amanhã, talvez, se nós mantermos esse ritmo, ganhar o primeiro lugar. Aqui a gente só encontra amigos, a gente já participa dos estaduais, toda vez encontra um monte de amigos, e aqui quem vence é uma amizade. Tanto quem perde, quem ganha, nós estamos aqui para se divertir e passar uns momentos com os amigos.